E um casal foi preso em flagrante com 26 tartarugas da Amazônia. A polícia foi até a casa em que eles estavam para cumprir o mandado de prisão preventiva contra o homem, que era investigado por tráfico de drogas. Chegando lá, os agentes encontraram os répteis escondidos. Eles foram presos por crime ambiental e os animais foram soltos. A tartaruga da Amazônia chega a alcançar quase um metro de comprimento e faz parte da tradição indígena da região.